Precisamos de encontrar o vértice e o eixo de simetria deste gráfico. O interesse deste exercício é percebermos o que é o vértice e o eixo de simetria. Como forma de revisão, deixem-me lembrar-vos que, se tivermos uma parábola assim, o vértice é o ponto mais baixo, é este ponto mínimo aqui, para uma parábola com a concavidade virada para cima. Se a parábola tiver a concavidade virada para baixo, o vértice é o ponto mais alto, como este aqui, é o ponto máximo. O eixo de simetria é a reta que divide a parábola ao meio, de tal forma que, se refletirmos metade dela relativamente a esse eixo, obtemos a outra parte simétrica, esta o eixo de simetria. O lado direito é a reflexão do lado esquerdo relativamente ao eixo de simetria, e o mesmo se passa para uma parábola com a concavidade virada para baixo. De uma forma geral, a forma de distinguir uma parábola com a concavidade virada para cima de uma parábola com a concavidade voltada para baixo, é que esta terá um coeficiente positivo no termo com x², e esta aqui terá um coeficiente negativo em x². Vamos ver isso com mais detalhe mais à frente. Vamos resolver isto. Para descobrirmos o vértice, podemos usar uma fórmula simples e rápida, mas eu não vou usá-la agora, porque não vos mostra como chegaram aos resultados. De qualquer forma, no final da resolução, vou ensinar-vos a aplicá-la para o caso sair isto num teste matemática e queiram resolvê-lo rapidamente. Em primeiro lugar, vamos então resolver o exercício de uma forma lenta e intuitiva. Vamos pensar numa forma para encontrarmos o ponto mínimo ou máximo da parábola. A melhor forma que me ocorre para fazê-lo é completar o quadrado. Pode parecer-vos um conceito estranho neste momento, mas vamos fazê-lo passo a passo. Podemos reescrever isto como y? Bem, podemos pôr em evidência menos 2. Fica igual a menos 2 vezes x² menos 4x menos 4. Vou pôr o menos 4 aqui mais à direita. E é aqui que vou completar o quadrado. O que quero fazer é expressar isto entre parênteses como a soma de um quadrado perfeito. E um número aqui. Temos x² menos 4x. Se eu quisesse que isto fosse um quadrado perfeito, precisaria ter aqui um 4 positivo. Se eu tiver aqui um 4 positivo, isto seria um quadrado perfeito. Seria x menos 2². Coloquei o 4 porque pensei a metade menos 4 é menos 2, cujo quadrado dá mais 4 aqui. Mas, obviamente, não posso colocar um 4 assim ao acaso num dos lados da equação. Ou coloco um 4 de ambos os lados da equação, ou somo e subtraio 4 do mesmo lado da equação. Assim, não altera a equação. Somei 4 e subtraí 4. É como se tivesse somado 0 a este lado da equação. Não a alterei. No entanto, o que isso me permite é expressar esta parte aqui como um quadrado perfeito. x² menos 4x mais 4 é igual a x menos 2². É x menos 2². Temos este menos 2 à esquerda a multiplicar por tudo e depois temos um menos 4. Menos 4, menos 8. Assim. Então, temos y é igual a menos 2 vezes tudo isto. E agora podemos multiplicar o menos 2 outra vez. Podemos distribuí-lo. y é igual a menos 2 vezes x menos 2² e menos 2 vezes menos 8 é igual a mais 16. No fundo, o que fiz foi rearranjar a expressão algebricamente. Mas o que isto nos permite fazer é descobrirmos o ponto máximo ou mínimo da parábola dado por esta equação. Vamos explorar isto um pouco. Esta quantidade aqui x menos 2² se elevarmos qualquer coisa ao quadrado vamos obter sempre uma quantidade positiva. E por isso, isto aqui vai ser sempre positivo. Mas vai ser multiplicado por um número negativo. Se olharmos para o termo todo se olharmos para o termo positivo multiplicado por menos 2 isto vai ser sempre negativo. E quanto mais positivo for este número quando multiplicado por um número negativo mais negativa vai ser toda a expressão. Se olharem bem para isto percebem que estamos a falar de uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Temos aqui um coeficiente negativo. E o ponto máximo desta parábola com a concavidade virada para baixo corresponde ao menor valor possível desta expressão. mesmo se o valor aumentar é multiplicado por um número negativo e subtraído a 16. Por isso, se esta expressão for igual a zero obtemos o valor máximo de y que é 16. Então, como é que obtemos esta expressão igual a zero? Bom, a forma de obter x menos 2 igual a zero vamos fazê-lo. x menos 2 igual a zero. Isto acontece quando x é igual a 2. Quando x é igual a 2 esta expressão é igual a zero. Zero vezes um número negativo é igual a zero. E então, y é igual a 16. Este é o nosso vértice. É o nosso ponto máximo. Conseguimos encontrá-lo com um raciocínio algébrico simples que nos diz que o valor mais alto que isto pode ter é 16. À medida que o x se afasta de 2 no sentido positivo ou negativo esta quantidade aqui pode ser negativa ou positiva mas quando a elevamos ao quadrado vai ser positiva. E quando a multiplicamos por menos 2 torna-se negativa. E depois vai ser subtraída a 16. Então, o nosso vértice tem coordenada x igual a 2. Vamos supor que cada uma destas unidades é 2. Isto é 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. O meu vértice é aqui. É o ponto máximo absoluto da parábola. E o seu eixo de simetria vai ser ao longo da reta x igual a 2. Ao longo da reta vertical x igual a 2. Este vai ser o seu eixo de simetria. Agora, se tiverem curiosidade sobre outros pontos, já que temos de desenhar a parábola, podemos dizer que... Bem, o que é que acontece quando x é igual a zero? Esta é fácil. Quando x é igual a zero, y é igual a 8. Quando x é igual a zero, temos 1, 2, 3, 4... Ah, desculpem. É de 2 em 2. 2, 4, 6, 8. É aqui. Isto é um eixo de simetria. Por isso, quando x é igual a 4, y também é igual a 8. Esta parábola é algo íngreme e apertada. É qualquer coisa como isto. Sendo que isto aqui é um ponto máximo. Eu disse-os que esta é a forma lenta e intuitiva de resolver o exercício. Mas se quiserem uma forma simples e rápida de descobrir o vértice, existe uma fórmula para descobrir o seu valor. Na verdade, podem aplicar este mesmo processo que acabámos de usar para chegar a essa fórmula. A fórmula do vértice ou do valor da coordenada x do vértice ou eixo de simetria é x igual a menos b sobre 2a. Se aplicarmos esta fórmula, não se esqueçam que esta é só uma aplicação automática de uma fórmula. E eu quis mostrar-vos a forma intuitiva de resolução. Se aplicarem esta fórmula, automaticamente obtêm o que é b aqui. x é igual a menos... Aqui b é 8. 8 sobre 2a. Aqui a é menos 2. 2 vezes menos 2. Aqui a que isto é igual é menos 8 sobre menos 4. Que é igual a 2. Que é exatamente o mesmo resultado que obtivemos usando o raciocínio anterior. E quando x é igual a 2, y é igual a 16. O mesmo resultado que aqui. O vértice é o ponto 2, 16.